Hoje tem as emoções do Campeonato Alagoano 2021, organização de Ubi Kudo. Vamos às quartas de final, em um jogão de bola, pra você curtir ao vivo as emoções de CRB e Bancários. Bancários e CRB, CRB, atual campeão brasileiro. Bancários, terceiro colocado no Brasileiro 2021. Agora, o jogo vai ser pra valer pelas quartas de final do Campeonato Alagoano 2021. 2021, vamos estarmos juntos. E os patrocinadores dessa festa já estão aí. GSB, Grama, Sintética Bahia e NERSE. Tudo para o esporte está na NERSE. E Brivaldo Marques, sempre Brivaldo.